E o senador que viajou para Las Vegas, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Flávio Bolsonaro, para tratar com o lobby dos cassinos, olha só que coincidência, é hoje um dos maiores defensores das empresas de apostas esportivas aqui no Brasil. E quem vai falar dessa cadeia de acontecimentos e de coincidências do universo é a Mila. Mila, que história é essa aí de senador envolvido com o lobby, Flávio Bolsonaro e casas de apostas? Eu primeiro queria deixar claro que quem falou que foi uma grande coincidência foi o Everton, não fui eu. Mas sim, é uma grande coincidência que puxa um pouco de uma cobertura que o Marcelos fez aqui no Meteoro, outro dia, falando sobre as empresas de apostas esportivas, tentando se apoderar de uma pauta que é dos jogos eletrônicos. O marco legal dos jogos está tramitando aí, está prestes a ser aprovado, e felizmente a Associação dos Desenvolvedores de Jogos conseguiram remover as apostas esportivas do seu marco legal. Então, cada um no seu quadrado. O jogo é jogo, a aposta esportiva é a aposta esportiva. Beleza. E aí eu quero puxar de onde o Marcelos deixou, porque ele chegou a comentar por alto que senadores falaram que devia até tirar os jogos eletrônicos do marco legal de jogos. Olha que loucura, né? E aí eu quero puxar essa fala, que parece meio louca, de fato é, para falar quem que disse ela. Então, primeiro eu quero começar mostrando um pouco mais dessa fala, né? Dessa defesa das bets e não dos jogos eletrônicos, e depois a gente fala quem que é esse senador. Então, vamos ver quem é o senador. Primeiro, crédito a quem é devido. Esse recorte que a gente vai ver é uma versão expandida, que o Rick Sampaio, que foi um dos que fez a cobertura do marco legal dos jogos, ele fez esse recorte. Então, vou mostrar uma versão expandida aqui. Primeiro, esse senador vai falar das bets, tá? Então, presta atenção. ...pela rádio do Senado. Outro ponto importante, que eu faço também um apelo aos meus colegas senadores e senadores, é com relação à insegurança jurídica que esse segmento está enfrentando com a falta do regramento, da regulamentação desse segmento. Para vocês terem uma ideia, seu presidente, as empresas que atuam no segmento de game fantasy e games eletrônicos, quase 90%, senador Portinho, operam pela plataforma do Google. E hoje, essas empresas estão sendo sabotadas, porque a empresa Google está exigindo por parte dessas empresas que atuam nesses dois segmentos, que esse setor esteja regulamentado. Portanto, nós vamos com isso, com a ausência da regulamentação, nós vamos não só inibir a atividade das empresas que estão hoje atuando no segmento, mas como nós iremos também engessar as outras empresas, as novas empresas que queiram atuar nessa mesma atividade, ou de dentro do país, ou mesmo aquelas que desejam investir e que venham de fora. Beleza. Então, esse foi o primeiro argumento. Os fantasy games estão sendo sabotados, porque a atividade não é regulamentada no Brasil, tem que regulamentar. Aí ele segue aqui falando agora dos jogos, os jogos eletrônicos, esse que a gente tem tanto apreço, né? Vamos ver. Dar ao luxo de demorar a resolvê-lo. E mais, os setores que hoje se posicionam contrários ao texto do projeto dos marcos dos games, defendem pretensões que precisam ser divididas com a sociedade brasileira. Uma das sugestões, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que recebido esses setores, foi para qualificar os jogos como um bem cultural, com acesso à lei Rouenet, à lei do audiovisual, contrariando e prejudicando os outros setores culturais, porque passariam, evidentemente, a dividir do mesmo orçamento. E isso não é defensável, isso não é justo, e muito menos do ponto de vista moral, ele é desejado. Vejam só, ao equiparar jogos eletrônicos a manifestações culturais, estaríamos abrindo a possibilidade dos games receberem benefícios culturais, como a lei Paulo Gustavo, a lei do audiovisual e até mesmo a lei Rouenet. Só citando um exemplo, a lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais ao setor do cinema, teatro, espetáculos musicais que sofreram fortemente e severamente com a pandemia do Covid-19. Cinemas e teatros foram fechados, espetáculos musicais cancelados, artistas se viram impedidos de trabalhar nesse período. Acontece que, diferentemente desse setor, o mercado dos games vivenciou durante a pandemia um dos momentos mais espetaculares... Beleza, aí ele vai continuar, já ficou bastante extenso aqui, ele vai continuar falando que a indústria dos jogos está decolando, basicamente, e que jogo não merece receber incentivo de cultura porque a indústria movimenta muito dinheiro e tal, só que isso é de uma injustiça porque ele não faz o recorte de qual indústria dos jogos que está decolando. E aí eu quero trazer em contraponto aqui uma manchete que saiu essa semana falando especificamente do mercado de jogos brasileiro. Então, a gente tem muitos estúdios, acho que mais de mil estúdios no Brasil hoje em dia, só que todos eles fazem a mesma reclamação, que eles dependem de capital estrangeiro, dependem de investimento estrangeiro, dependem da saúde econômica de empresas do exterior, de fomento estrangeiro. Então, é de uma injustiça sem tamanho falar que o Brasil não precisa incentivar uma indústria que é a indústria cultural dos jogos, porque está decolando supostamente. Então, fica aí a recomendação de uma notícia que faz uma leitura mais crítica de como é a indústria brasileira. Beleza. Isso aqui é o ponto que esse senador levantou. Agora, quem é esse senador, o Everton? Aí, essa que é a parte boa. E aí, eu posso recorrer aqui a um vídeo do próprio Meteoro para mostrar quem que é esse senador, que eu não sei se vocês vão se lembrar da CTI da Covid. Lá em 2020, a gente usando máscara, quando entrevistaram o que chamaram de o lavador da República, o Daniel Trento, lá. Vamos escutar aqui o vídeo do próprio Meteoro. Senhor, eu chego à triste conclusão, que se fosse me perguntado qual o adjetivo para qualificar o senhor, sabe qual o adjetivo que eu ia qualificar o senhor? O lavador-geral da República. Lavador-geral. Sabe por quê? Beleza. Aí, vamos para frente. Porque é o voo do senhor Danilo Trento. Então, é uma informação com muita credibilidade. E, coincidentemente, no mesmo período, eu vou passar as mãos agora do senhor, existiu uma requisição para essa comitiva do Senado. E diz o nome aqui dos senadores. Uma requisição? Uma requisição. E eu quero passar aqui para o senhor, que foi pago, inclusive, com dinheiro do Senado Federal. Quem requisitou a viagem entre o que ocorreria entre os dias 23 a 24 de janeiro de 2020 foi o senador Flávio Bolsonaro. Esse foi o ponto. Aí, a gente pode voltar aqui. Teve todo esse rolê. Por que o Girão estava jogando o Bolsonaro debaixo do ônibus? Por que o Girão estava falando que o Flávio viajou com o Daniel Trento? Teve todo esse plot twist, que, na época, saiu em todos os jornais. O Girão estava contra o Flávio Bolsonaro porque essa viagem foi para conversar com o lobby do cassino dos Estados Unidos. Só que... Só se falou Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, né? Por razões óbvias. Mas essa viagem foi uma comitiva do Senado. E se você olhar as reportagens da época, a gente pode deixar algumas aqui. O senador Irajá, que é jogo não é cultura, esse senhor aí que estava falando, estava lá presente conversando também com os lobistas do cassino. E, desde então, o senador Irajá teve participação ativa na defesa dos jogos de azar. Então, ele é o relator da PL, que ia ser votado, inclusive, hoje, 20 de dezembro, que a gente está gravando isso aqui, para legalizar cassino, legalizar bingo, jogo do bicho. Ele é o relator dessa PL. Então, ele está ativamente pró-jogos de azar. Por isso que o Girão estava meio que criticando, né? Como o próprio Meteoro divulgou recentemente, é uma pauta que divide a direita, né? Os evangélicos são contra os jogos de azar. Mas aí você tem Flávio Bolsonaro, o senador Irajá, que são pró-a-pauta dos jogos de azar. E, ao mesmo tempo, esse é o mesmo senador que... E aí, se você puder compartilhar a minha tela de novo, porque tem uma manchete muito maravilhosa que descreve, em todas as palavras, o que esse senador está tentando fazer. Ele está meio que comendo por todos os lados para ver onde que ele consegue encaixar as empresas esportivas. Como que ele consegue beneficiar as empresas esportivas. Ele estava lá firme e forte no marco legal dos jogos, tentando incluir as empresas de apostas esportivas. Ele também estava presente lá na PL. Qual que é o número da PL, gente? 3626? Isso mesmo. PL 3626, que é a PL das loterias, tentando reduzir a alíquota voltada para os fantasy sports, né? Para as apostas esportivas. Então, ele está, assim, na frente desse rolê de dar um suporte jurídico, né? Para essas empresas de apostas esportivas. Então, como você mesmo disse, é uma grande coincidência que essas duas pautas são cativas aí do nosso senador Irajá. E, Mila, me responde uma coisa. Não me parece que a pauta de... A cultura é realmente uma pauta de interesse do senador Irajá, né? Essa história de que os jogos de fantasy games não são cultura. Me parece que é só uma desculpa para que as casas de apostas esportivas tenham um pedaço maior do bolo. Estou viajando, então, está isso? Não está, não. E eu te explico essa virada aí. Porque o que acontece? Se você inclui os jogos eletrônicos, a ideia dos jogos como a gente conhece, como uma iniciativa cultural, né? Que jogo é cultural. Aí você está falando de Lei Paulo Gustavo, você está falando de Lei Rouanet, você está falando desses fomentos de cultura voltados para jogos. Se, por outro lado, você coloca só as bets, né? Prioriza as bets nesse rolê, que estão querendo se passar por jogos eletrônicos também. Aí você pode puxar a definição que é software e fazer só fomento do lado ali do software e ignorar completamente a parte cultural. Por isso que é meio fácil para ele defender as empresas de apostas esportivas como jogo. Porque elas não estão puxando a pauta da cultura, que também não é querida da direita, né? Quem puxa a pauta da cultura são os jogos eletrônicos, né? Então, a gente fica ansioso para a cena desses próximos capítulos, dessa briga aqui, de como você realmente bem mencionou, essa treta que divide a direita, né? Para a gente saber, então, como é que vai ficar a divisão dessa fatia do bolo. Então, Mila, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, dessa coincidência nem tão coincidente assim. E, gente, se você assiste o Meteoro, você já deve ter ouvido isso aqui muitas vezes, mas cultura não é só o que você gosta. Tchau, 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 tchau.